Caneta rosa de cetim decorada com fita e colas da Tecbond. Essa caneta é muito fácil para fazer e utilizando a cola de silicone e cola quente da Tecbond fica mais fácil ainda. Você pode usar, presentear, vender. Em diversas épocas do ano, sempre tem alguém querendo comprar uma caneta. Olha que lindo que está ficando! Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é maravilhosa! E observa que em poucos minutos a caneta já está quase pronta! Olha que lindo! Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!